Snap, snap, pessoal! Acabou de começar mais um vídeo aqui do canal e finalmente chegou a nova temporada de Quantum Mania para o Marvel Snap! Aqui nesse vídeo hoje a gente vai estar dando uma olhada sobre todas as novidades que chegam, novas cartas, novas skins, novos lugares e também a gente vai estar fazendo uma análise de tudo isso. Então manda aquele like, se inscreve no canal para mais conteúdo de Marvel Snap e bora começar esse vídeo! Ok, tá aí então a carta em destaque, né? A gente já sabia qual era, fizemos um vídeo aqui no canal sobre, mas é 5 de custo de energia e 8 de poder. Ao revelar, descarta toda a sua mão. Isso aqui vai ser bem interessante de ver, né? Deixe nos comentários se você já tem algum deck que está pensando em jogar. Eu vou estar trazendo aqui no canal amanhã mesmo, né? Dependendo do dia que você estiver vendo, no dia seguinte que esse vídeo foi publicado. Decks com gameplay já para você testar o seu modok e saber quais são as melhores listas logo de cara, beleza? O que é isso? O que é isso que ele vai fazer? Quando você joga ele, ele descartes cada card em sua mão. Agora, isso é um combo muito bom, com cards como Swarm ou Apocalypse, ele vai desistar o Mourbius de ir full Mourb. Você pode também jogar com Strong Guy, porque você pode definitivamente jogar com Strong Guy quando você tem nenhum card em sua mão. Mas eu gosto de jogar com American Chavez, porque eu não quero jogar a card 6, né? Daí eu descartes todos os meus cardos no dia 5. Falando de MODOK, Ant-Man and the Wasp Quantumania Come out soon and it features MODOK And we have a sneak peek of what he looks like In the movie Wow, he's beautiful The new stuff doesn't stop with MODOK This season also has 40 locations And they are the Sacred Timeline Quantum Tunnel Aqui então nós já temos o lugar em destaque Então aqui Oh meu Deus, esse aqui é o primeiro The Sacred Timeline Então o primeiro lugar em destaque Lembrando que é um por semana Que vai estar aparecendo Então The Sacred Timeline O primeiro a preencher esse lugar Ganha uma cópia da mão inicial Então é interessante porque assim Eu acho que esse é um lugar Que é interessante e não é Porque, pô, você vai pegar uma cópia Da sua mão inicial É difícil um deck esvaziar tanto a mão Pode ser bom justamente para decks de descarte Né, onde fica com a mão vazia E você vai querer depois Repor essas cartas Né, algo bem específico para combinar Justamente com essa temporada Agora quando você pensa que Não tem o MODOK Vem o MODOK Vem tudo de novo Descarta tudo de novo Né, agora tirando descarte Eu realmente não vejo muito uso Para ser secretado Depois nós temos aqui o Quantum Tunnel Esse aqui eu gostei bastante Né, quando você jogar uma carta Que você troca por outra carta No seu deck E basicamente isso aqui Quem vai gostar muito É o Lookjaw Né, o Dentinho O cachorro Que quando você joga uma carta Também puxa uma outra do seu deck Então esse lugar aqui vai ser insano Ele vai ser ótimo Para algumas cartas Tipo Jubileu, por exemplo Que já vai puxar alguma coisa Já vai trocar com outra coisa É o efeito do Dentinho Então eu acho que esse lugar aqui Vai ser muito bacana Depois temos aqui o Camp Lee High Né, adiciona um custo 3 Aleatório A mão de cada jogador Ok, justo E por último nós temos aí O Quantum Realm Né, quando você joga uma carta aqui Mude o poder base dela Para 2 Então isso acaba sendo Super interessante, né O deck de cérebro Com certeza gostou bastante disso E eu achei legal assim Que tipo Dessa vez Nenhum dos lugares Parece ser extremamente restritivo Ou problemático Como a gente viu Das outras vezes Estava sempre sendo Alguma coisa que limita o jogador Alguma coisa que incomoda Tipo pedras Né, então agora Todos os lugares Parecendo muito bons A nova temporada A nova temporada Eu não acho que o Modok 2 de poder Né, vamos falar das cartas novas Né, vamos falar das cartas novas que vão estar chegando Então nesse mês também E eu já tinha feito um vídeo aqui O adversário Você vai conseguir ler o turno E se sentir mais acessível Para os jogadores É, a loja de tokens Que eles estão se preocupando com isso Que eles estão pensando em novas maneiras Né, infelizmente Eles ainda não divulgaram nada Mas quem sabe no mês que vem O que eu quero dizer é que eles estão De fato Ouvindo a comunidade Fazendo coisas Para melhorar o jogo E eu estou gostando do ritmo De coisas que eles estão fazendo Parece que é uma eternidade Né, mas como eu falei O jogo foi lançado em outubro Já teve vários updates A gente está recém entrando Agora em fevereiro Então eu estou com boas expectativas Aqui para o futuro do jogo Sabe, eu acho que eles estão Seguindo um caminho legal E eu tenho plena confiança De que É, eu sei, né Ele sabe também Dos problemas que tem De acessibilidade De cartas 4 e 5 Porém Eventualmente Eles vão trabalhar nisso Por enquanto A gente tem que confiar Que isso vai vir em breve E que também vai solucionar Esse que é o maior problema Do jogo hoje Na minha opinião Toda semana Nós estamos lançando Incredible new variants Há mais de 20 Várias E é difícil de escolher Favorites Mas o Professor Hulk Taco Variant Vem bem perto Também vejam Essa incrível Pichu Moko Variante E essa realmente Incredible Kim Jacinto Eu tenho que ter Muito bom Muito bom mesmo O Battle Mode Just came out É uma maneira muito divertida De jogar Finalmente Contra real-life Friends Sabe o que eu estava pensando A gente podia tentar Convidar alguns membros Da comunidade Outros streamers Outros youtubers E fazer uma série De duelos Aqui no canal Deixa nos comentários Se você acha Que seria interessante De repente De a gente gravar Alguns vídeos assim Que também Você pode fazer um Marvel Snap Quando we play In the office Sometimes Invent new game modes With unique deck Building restrictions Check out these modes That maybe You'd like to play With your friends Cost battle Every card in your deck Has to be The same cost You choose 1, 2, 3 cost 6 cost Good luck Good versus bad You can either Make a deck of all heroes Or all villains But you can't mix them And I'll let you And your friends debate Which deck Deadpool Can go ahead Chaos Reigns You can only use cards That have the word Random In the card text Good luck Animal Mode You can only play cards That aren't animals Or have an animal In the art somewhere But be careful Not to offend Rocket Raccoon Series 3 Battle You can only play cards From Series 1 2 or 3 Esse eu acho Que é um modo De campeonato Por exemplo Que poderia acabar Se tornando muito popular O modo que restringe Cartas de Série 4 E cartas de Série 5 Então É porque Como a gente estava falando Ali antes 90% dos jogadores Justamente está Na Série 3 E não tem fácil Acessibilidade Para Série 4 e 5 Acaba sendo limitador Serios 4 e 5 Right out Variants only This one is fun For the collectors You can't use any cards You can't use any cards That are not a variant Odds vs. Evens You gotta choose one All even cost cards Or all odd cost cards But you can't mix it Mini Marvel Snap Add up the cost and power Of a card in your deck It cannot equal more than four So you can only play cards That have a small amount Of cost and power Ah, okay Infinity mode For the true ballers You can only play cards That have reached infinity rank And for the ultimate In competitive Marvel Snap You can play two out of three battles And use a different deck Each time And each deck Can't use cards That the other decks Are using Weird World mode You build a deck For your opponent Ban list mode Both players Choose ten cards To ban What's remaining Is the cards You can use To build your Então, isso aqui também É super interessante Dá um modo com Banimento De cartas Claro que sites de campeonato Tendo que se adaptar Um pouco pra isso Mas também bem interessante Tem que ter que ter que ter que ter Um modo com To play Battle Mode We can't wait To hear your ideas Join us in the Discord And let's talk about Some fun new ways To play Marvel Snap together Thank you so much For continuing To support Marvel Snap We love hearing your feedback About how we can keep Making Marvel Snap The best it could be And I think this season Is gonna be our best season yet Into the Quantum Realm It's gonna be awesome Go see Quantumania When it comes out I'm so excited about it Alright, until next time Time to grow home Sprinking and game Wait, that went As books happen No Tell my team I think I love them No The best it is Muito bom Gente, né Muito bom E é isso, gente Assim, eu acho Que essa temporada Ela vai ser Passável Pass, né Se você não quiser A carta Ela não é Extremamente obrigatória Como a gente falou No início do vídeo É mais focada Para um estilo De deck específico Ela não está Inventando nada Não está reinventando nada Se você não quiser jogar Com descarte Você passa a carta Mas a gente sabe Que também é uma carta Da série 5 Por 50 reais Que é o passe, né Então o melhor custo-benefício Para uma carta Que você pode ter No jogo De uma série 5 Nesse momento Então é isso Assim, se você puder Comprar o passe Compra Se você for fã Se você gostou Das variantes Beleza Mas é passável Essa temporada Beleza Muito obrigado Por terem assistido Aí esse vídeo Espero que todos vocês Se divirtam Nesse mês Jogando Marvel Snap Continuem acompanhando Aqui no canal Para mais dicas E conteúdo Sobre o jogo E continue snapando Até a próxima Pessoal Acabou Ó